Hoje nós estamos aqui na recepção da 19ª Companhia de Polícia Militar, um novo prédio da Polícia Militar aqui de Querência. Você deve estar estranhando que o prédio está todo bonito, quem passa na Avenida Cuiabá já observa que o prédio está muito bonito, já está terminado, fachada pronta, depois de uma longa espera, a Polícia Militar vai enfim ter um prédio que faz jus à sua reputação e à importância dela para a segurança da nossa cidade. Porém, nós vamos conversar agora com o Capitão Conde, que é o comandante aqui da 19ª, que fala para a gente o porquê que a polícia ainda não se instalou ainda neste prédio. Comandante, bom dia. E a gente está observando aqui o prédio está todo arrumado, todo pintado, tudo pronto. Mas o que falta para que a polícia faça a transferência para cá com todos os seus equipamentos? Bom, primeiramente, bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. Então, o projeto nosso já está quase finalizado, mas está faltando alguns processos de finalização, parte de retoque de pintura, parte de iluminação, que falta colocar as cróicas, porque o forro embutido. E o principal mesmo é a parte de imobília. As salas já estão todas aparelhadas e está faltando mesmo o processo de imobília. Mas só que isso já foi feito, um TAC, o Ministério Público é o nosso grande parceiro, que está nos fornecendo, vai fornecer grande parte da imobília, e juntamente com o Conceg, que está correndo atrás, e está faltando só mesmo a parte de imobília. Os ar-condicionado já foram adquiridos, o TAC foi realizado ontem, inclusive o doutor Edinaldo tem sido um parceiro firme e fiel para ajudar a Polícia Militar, e o Conceg está batalhando duro para ver se consegue finalizar ainda esse mês. O projeto era para fazer a inauguração dia 26 desse mês. Mas como ficou em cima, inclusive o comandante regional, nosso Coronel Neto, quer fazer a inauguração de querência, juntamente com o Ribeirão Cascaleira, porque são os dois quartéis novos do 13º CR que vão ser inaugurados. Mas mesmo assim estamos batalhando para ver se conseguimos adquirir as imobílias e fazer o processo de inauguração, trazer as autoridades, chamar a população local para fazer a abertura do novo quartel. Mas para isso faltam só os ajustes mesmo da imobília, a parte de imobília. Comandante, de que forma um prédio novo auxilia o trabalho dos policiais que estão aqui hoje sob o seu comando? Na verdade, o prédio tem um acondicionamento maior, tem uma quantidade de salas mais espaçosas, tem uma central de monitoramento que vai ter um projeto com câmeras Speed Dome, onde serão espalhadas câmeras em diversos pontos da cidade. Inicialmente o projeto conta de três a cinco câmeras, e aí vai ser uma parceria com a Prefeitura, Conceg e o Sindicato Rural. E aí vai integrar o processo de monitoramento. E além disso, a própria seção sistêmica vai dar um amparo melhor, vai conseguir ter um amparato maior para receber as pessoas que precisarem da Polícia Militar, com espaços maiores. Os banheiros são adaptados para a sensibilidade. Pode perceber que são dois banheiros, um é inclusive para pessoas portadoras de necessidades especiais. Mas todo o quartel tem esse amparato de sensibilidade, tanto para o portador nas cidades especiais, como para as pessoas comuns. Sem contar que um prédio mais bonito mostra o empenho do governo em estar dando uma estrutura melhor para a Polícia, e com certeza um prédio mais bonito eleva a moral de toda a corporação. Isso, exatamente. E sem falar da satisfação profissional dos policiais militares. Até a própria tropa, os policiais estão ansiosos para vir para o novo quartel. Muitos mesmo vêm aqui como se fosse um sonho. Um quartel novo é uma casa nova, onde todos estão ansiosos e empenhados para o término, para a conclusão e para a inauguração. Legenda Adriana Zanotto